Rapaziada, mano, hoje é o último dia com o polo, rapaziada. Vocês vão saber o que vai acontecer com esse polo a partir de hoje, rapaziada. Hoje é o último dia que eu vou dar o rolezão, vou gravar com a vlog e vai vir novidade, mano. Fiquem no vídeo pra vocês saberem. É, rapaziada. Bora dar aquela partida, né, mesmo. Partidona. Vamos ligar aqui os milhas. Salve, rapaziada. Firmeza total. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. Estamos começando o vídeo pesado na área. E vocês vão saber o que vai acontecer com o polo. Hoje vai ser o último carro vlog que a gente vai dar. Porque o carro vai... Mano, eu vou explicar no carro vlog, galera, mas é um negócio bom. É um negócio top. Vocês vão curtir pra caramba o projetão que a gente está trazendo no canal. Então, rapaziada, bora pro vídeo. Vamos lá. E é isso aí, mesmo. Salve, rapaziada. Estamos começando o vídeo pesado na área. E dessa vez aqui, eu acho que muitos de vocês estão super curiosos pra saber o que vai acontecer com o polo. E eu também tô muito ansioso. Não vejo a hora disso acontecer com o polo, cara. E, cara, vocês vão curtir, cara. Vocês vão curtir demais o projetão que eu tô trazendo. Cara, eu não pensei que isso aí ia chegar pra mim. Sinceramente, rapaziada. Eu não pensei que eu ia fazer isso aí no polo. Só que aí eu decidi. Achei um cara super parceiro lá que... Cara, me ajudou demais. Rapaziada. Então, mano, o polo vai ir pra funilaria, rapaziada. Vai ir pra funilaria. Vai ser pintado. Vai ser tirado todos os riscos do carro. Vai ser pintado o capô, teto, traseira. E todos os detalhezinhos que tem a risquinha no carro vai ser tirado, rapaziada. Então, o polo vai vir zero, rapaziada. Vai vir zero. Funilaria completa dele. Vou estar fazendo. E o valorzinho aí, cara, que o cara foi camarada, fez pra mim, cara. Não acha, rapaziada. Não acha. Ele vai também fazer a parte da... Da máscara negra no farol, já incluído com a pintura, já incluído com tudo. Vai ficar bala demais. Não vejo a hora de estar buscando, de fazer o projeto. Então, hoje é o último dia com o polo. Amanhã eu já vou levar pra oficina... Pra... Amanhã eu já vou levar pra funilaria. E... Vai ficar lá uns quatro dias lá na funilaria. Pra estar fazendo isso aí. Esse projetão. Em quatro, cinco dias. E, cara... Eu vou acompanhar de perto. Eu vou estar indo lá na funilaria pra ver como que tá ficando. Pra gravar alguns pedaços. O cara foi super camarada. Deixou a gente ir lá. Visitar lá. Pra ver como que tá ficando os processos do polo. Então, cara, vai vir muito vídeo pesado. Muito conteúdo top, rapaziada. Então, compartilha o máximo que vocês puderem. O máximo mesmo. E a gente tá se jogando nos projetão aí. Que a gente tem que investir, né, rapaziada? Alguma coisa pra dar certo mais pra frente. Então, a gente tá investindo. É um bagulho que eu curto pra caramba fazer também. Então... Nossa, eu tinha que abastecer o polo, cara. Vou ter que passar em algum posto ali pra frente pra dar uma abastecida no polo. Vou deixar o vidro aqui, cara. Então, rapaziada. Projetão brabo. Vindo no canal. Você é louco, cara. Não vejo a hora. Não vejo a hora de verdade, rapaziada. O bagulhão vai vir pesado. E é só projeto entrando, hein? Falar pra vocês, cara. A gente tá se jogando demais nos projetos. Nunca pensei que ia dar tão certo assim. Me jogar sempre nos projetos assim que eu tô querendo fazer. Então, vai ser feita a folharia. O polo não tá com amassado, rapaziada. Não tá detonado, não. Mas tem algumas partes, na parte do capô, na parte de cima, que tá queimado, cara. Por conta do sol. Então... Então, você tá ligado, né? Tem que fazer, cara. Não pode deixar queimar muito. Porque se não, cara, depois pra tá fazendo isso aí vai ficar muito caro. Ficar um novo, né, cara? Eu vou deixar ficar queimando assim? Então, não. Não pode. Nem deve. Então, eu vou tá fazendo a funilaria aí. Não vejo a hora de tá levando lá. De tá buscando o carro depois. O projetinho vai vir pesado. Graças a Deus, tudo que tá acontecendo na minha vida, assim, é porque eu corro atrás, rapaziada. Nada cai do céu pra mim. Sempre tô lá na batalha. Tô trabalhando em mercado, pra quem não sabe. Aí, ó. Hoje eu tô indo direto pro mercado, mano. Trampar. Tá ligado? Minha vida é assim, cara. Correria daqui, correria dali. E a gente vai conquistando as coisas. Não pode parar nunca. Nunca deixe de sonhar, rapaziada. Sempre corro atrás dos seus objetivos, dos seus sonhos. Que um dia você chega, cara. De verdade. Muitos falam, ah, mas... Mano. Tô sonhando faz tempo e tal. Quero ser um youtuber aí. Eu não sei por onde começar, mano. Tô desistindo. Rapaziada, não desista, mano. Vai pra cima, velho. Vai pra cima. Se você desistir, ninguém vai fazer por você não, pai. Então... Acredite, mano. Acredite. É, o carro entrou na reserva aqui, cara. Esqueci de passar no posto de combustível ontem, cara. Falar pra vocês. Correria, cara. Mas... Eu só vou colocar combustível agora. Na hora que eu estiver lá no trampo, lá na hora da janta. Aí eu vou estar indo no posto, cara. Agora não dá não. Tô super atrasado, mano. A gente tá indo correndo pro trampo. Então, cara, a funilaria do pó vai vir pesado. Não vejo a hora de tá... De tá levando o carro lá. Pra tá fazendo essas coisas nele. Só tenho a agradecer a todos que estão fortalecendo a nossa caminhada. Só tenho a agradecer a Deus. Por tudo. E bora fazer os projetão, cara. Amanhã, então, o poleiro vai... Mano, vai pra oficina, cara. Vai pra oficina não, né? Vai pra funilaria. O negócio vai vir pesado, pai. Não vejo a hora de tá conquistando isso aí. De tá indo lá buscar o carro. Pra ver como vai ficar o resultadão. Vai vir muito conteúdo. Isso é louco. Muito vídeo pesado. Tivemos sorte aqui no sinal. Chegamos, já abriu. Esse sinal é que é um dos mais demorados aqui em Bauru, velho. Isso é louco. Como eu falei pra vocês, só vou passear seu pó na hora que eu tiver na hora da janta, cara. Agora não vai dar, não. Estamos quase chegando também no trampo. Então é isso aí, rapaziada. Vocês vão vir muita novidade no canal. Tem muito vídeo pra editar ainda. E mês que vem a gente tá de férias. Então a gente vai estralar vídeo pra caramba. Vamos atrás de vários projetos aí. E é isso aí mesmo. Só agradeço. Tamo junto. E até o próximo vídeo aí, mano. É nóis. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.